Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Hoje eu trago pra você uma reza antiga e forte, considerada reza brava, pra você que está sofrendo com um rival ou com uma rival e essa oração é pra que eles tomem nojo um do outro e assim obtenha a separação, tirando esse rival do caminho ou essa rival e você voltando a ser feliz com a pessoa amada. Você deve fazer três vezes por dia e durante treze dias, tá bom, meu bem? Bem, eu sou Ivete Silva Freitas, espiritualista. Há 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de bujos e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Vamos à reza forte. As três almas que morreram afogadas são seis almas que vão ao coração de fulano de tal e de três solavanco, três beliscões, se neste momento fulano de tal estiver com a minha rival fulana de tal de uma vez por todas, que briguem e se odeiem, que tome nojo um do outro definitivamente, que fulano, o meu amado, se afaste de fulana de tal, a minha rival, de uma vez por todas, e que fulano perca de vez o encanto por ela, fulana de tal, pelos poderes das três almas afogadas, que fulano de tal vá embora definitivamente da vida do meu amado fulano de tal. E que fulano de tal tome nojo, ódio e raiva e se sinta mal sempre que estiver ao lado de fulana de tal, minha rival. Que assim seja urgente a separação e o afastamento definitivo de fulano de tal, meu amado, com fulana de tal, minha rival. Está feito o encantamento para ele tomar nojo dela. Assim que eu publicar, já verei, virei o resultado. Está feito o selado e decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Gratidão sempre.